Um novo item com efeitos especiais acabou de ser lançado no Roblox, e ele pode ser seu completamente de graça. Quer saber como? Então se inscreve aqui no canal! O item é um prato de doces que fica sobre sua cabeça, e ele solta brilho em qualquer jogo que você jogar, mesmo se você estiver em um ambiente escuro. Na maior parte dos casos, os itens com efeitos especiais são pagos, mas esse aqui é completamente de graça, e consegui-lo é super simples. Basta ir no aplicativo do Roblox em qualquer celular, e então ir até a loja e clicar em destaques. Depois disso, clique em ordenar por atualizados recentemente, e reduza a faixa de preço até aparecer grátis. Feito isso, o item deve ser um dos primeiros resultados a aparecer ali. E o nome dele aqui no vídeo tá como DPH, porque ainda não tem uma tradução oficial pra português. Aproveite e pegue já o seu, porque ele só vai estar disponível até dia 1º de maio de 2022.